Agentes de proteção da vara, da infância e juventude, fiscais da prefeitura, guardas municipais e polícia militar fizeram uma fiscalização em bares e boates de Rio Preto. A intenção foi fiscalizar a presença de menores e também alvarás desses estabelecimentos. Todos se reuniram no estacionamento do Fórum de Rio Preto para traçar estratégias da operação. O destino, bares e boates da cidade. A intenção é verificar a presença de menores nos estabelecimentos e os alvarás necessários para que eles funcionem. Até o ano passado a gente fazia um trabalho sozinho e constatamos que muitos estabelecimentos não tinham os alvarás válidos. Então agora com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, do Meio Ambiente, de Postura, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar a gente está fazendo um trabalho mais completo, onde a gente verifica a presença de adolescentes ou crianças em situação de risco e eles verificam a parte dos alvarás expedidos pela prefeitura. Comandados judiciais, eles percorreram por vários bares de Rio Preto. Este, na área central da cidade, estava sem nenhum alvará e mesmo assim funcionava normalmente. A gente está notificando ele para apresentar na prefeitura esse alvará em prazo de 10 dias e as obstruções de passeio público imediatamente eles retiraram. Neste outro, cinco menores foram encontrados, sem a presença dos pais ou responsáveis. Eles podem estar lá, certo? Mas aí tem aquela história, a gente confirmar se o pai e a mãe sabem que eles estão lá, perguntando se eles estavam ingerindo bebida alcoólica ou não. Qual procedimento depois? Eu faço um relatório, mando para o Ministério Público que notifique esses pais para confirmar a história dos filhos. Além de verificar a presença de menores e também do alvará dos estabelecimentos, o volume do som está sendo fiscalizado. Aqui, por exemplo, está acima do permitido. Cada bairro, cada tipo de região da cidade tem uma escala, né? E ela vai de 45 decibéis até 55 decibéis no máximo. A gente mediu por um aplicativo aqui 85 decibéis. O que acontece? O bairro é notificado e, posteriormente, autuado se reincidir na irregularidade. A intenção da fiscalização foi orientar tanto comerciantes quanto menores que forem flagrados consumindo bebidas alcoólicas e fazer com que as leis sejam cumpridas. Trabalho que deve continuar nos próximos meses. Bom, ao todo, nove estabelecimentos foram fiscalizados e, segundo a equipe de fiscalização, todos apresentaram algum tipo de irregularidade, tanto na questão de alvará com a Prefeitura quanto em relação à presença de menores. E esses locais foram notificados. Então, vamos lá.